Bala galera, é isso aí, bem-vindão, mais um vídeo aqui no canal do canal Nerd Rect, eu sou ele Então você que não vai seguir o meu vídeo, já deixa o like bolado, compartilha, se inscreve, ativa o seu lindo JRP Primeiro Amor, Minato Kushina, JRP Fit Maze, mano, simplesmente o melhor que o casal de Naruto Obviamente, né? Então bora pro react, mano, terminou de 44 Galera, fiquei sem vídeo esses dias pra postar enquanto eu estava viajando, fui pra PGS Mas na verdade tinha gravado 6, 7 vídeos pra postar, meu celular foi roubado Estou gravando com o celular do meu irmão emprestado, roubaram enquanto dormia na casa do meu irmão Antes de eu viajar, meu irmão emprestou meu celular pra eu viajar, porque senão eu ia ter perdido até a viagem Porque já estava tudo pago, PGS, tudo, e de volta E eu ia conhecer mó galera do Rap Geek, mano, que era o meu sonho conhecer Conhecer esse bazar, Joninha Luana, mano, inspiração pra eu começar no YouTube Mano, a Dia, foi o Shine, a Caxi Cruz, mano, a LBK Mano, galera muito pique, mano, isso é louco Mas, Henrique Mendonça, mas Ainda não, nunca tô assim por causa do celular, né, tô com o celular do meu irmão emprestado Eu fui muito futebol de emprestar pra poder gravar vídeo Porque senão eu ia ficar um mês praticamente sem vídeos no canal Porque foi roubado e tudo mais Então, acontece Mas meu irmão emprestou até eu comprar um novo Então, galera, sábado agora, inclusive, vou estar fazendo uma live Não sei se vai ser na sexta ou no sábado Acho que vou fazer na sexta, galera, uma live vendendo Uma rifa aí, R$3 o número pra me ajudar, galera E o prêmio vai ser R$100 no pico Você comprando R$3, me ajuda E o prêmio é R$100 no pico Então, galera, vou fazer essa live aí no canal Pra dar uma boa entrada já essa semana que vem no celular novo Então, vou ter que devolver essa ordem pro meu irmão, coitado Porque ele tá com o velhinho enquanto eu me esconder Gravo vídeo com o dele Então, é isso aí Bora, 3 minutos e 44 pro som, mano É triste as coisas acontecem, mas É não desistir que a gente não grava um vídeo pro canal Que eu não vou desistir disso aqui E... Voltando, galera E depois que eu voltei de viagem Tive que lavar roupa Fazer uma faxina geral na casa Que ficou uma semana a casa sem limpar, mano Então, voltei, ó Ó, tudo encripado Garganta raspando Então, mano, nem tava podendo gravar vídeo ontem Porque ontem tava bem pior Mas bora Voltei ruim da BGS Play Play E esse cabelão aí Ah Vermelho tipo coração Que despertou minha paixão Desde aquela primeira vez em que eu te vi Olha, mano E esse sorrisão aí Tá repleto já, mano Que é perfeição Capturou minha atenção Sempre que fecho os olhos Me pego pensando em ti Eu descobri que todo aquele seu estresse Era amor Eu persegui meu coração Acelerando quando você chegou Bora, mano Já tentei muito romântico, mano Nossa, ela é muito linda, mano É que já dava pra saber Quanto nossa vibe surgiu O teu olhar falou pra mim O melhor é que o teu sorriso consentiu Nossa, ela é encantuda Vai chorar, mano Vai chorar, mano Se eu pudesse medir nosso amor Ele seria bem maior do que 10 mil bichos Nossa Que sorte que você foi o meu primeiro amor Primeiro e último, mano O meu primeiro amor Pior que o melhor casal de Naruto Nem no cronograma Na linha oficial do anime É no passado se passa, né Isso que é foda O melhor casal de Naruto, mano Nem é no tempo atual do anime Que foi passado o anime Não, é no passado E cada fio desse meu cabelo Meise canta, hein Meise Ó Brava E apesar de te chamar de fracassada Eu queria dizer Que na verdade A fraqueza era o que eu sentia por você Nossa Nossa Que sorte A fraque Que sorte O que você acha que você foi o meu primeiro amor? Manobra esse casal! Boa! O meu primeiro amor Segurei, segurei, quase! Saí umas vaguinhas, mas não chorei Boa! Ah, não tem certeza se eu for escutar depois essa música do Spotify Eu vou desabar, mano Cara É muito louco Já para pensar, é um casal Que não está na linha... Como que fala quando não faz parte dos acontecimentos durante a obra? Faz parte da linha cronológica do anime? Eu não sei dizer, mano Que não está dentro... Tipo, é só em flashback, tá ligado? Que mostra a história dos dois Porque só me passaram o que aconteceu Porque ali, quando o anime começa O Naruto já mostra primeiro ele ali, bebezinho Mas assim, já mostra ele com 12 anos, tá ligado? Nossa, mano Muito foda O único casal que o Kishimoto se salvou e construiu, mano É isso aí Tipo assim, foi foda Da Hinata, do Naruto Tem uma coisinha aqui, ali Do Sasuke, da Sakura Tem bem, ó, no fundo ali Uma coisinha aqui, ali Mas nem se compara, mano Nem se compara É isso Espero que gostaram do vídeo Deixa o like, compartilha, se inscreve E ativa o sininho Tamo junto aí E falou! Tchau